Oi, Merson Pansieri, esse cruzeiro pra amanhã em Campinas contra um Guarani que tá mal pra caramba, hein, Pansi? Pois é, o Cirilo, antes da gente trazer até esse cruzeiro, eu tô aqui com o nosso Piu. Piu, dentro dessas apurações que você fez aí também, além, né, do cruzeiro que a gente trouxe muita coisa no Itatiaia.com.br, que vamos falar também, o que dá pra projetar dessa equipe do Mozart? Quando a gente fala Mozart, tem torcedor do cruzeiro que até... Gela! É, arrepia, né? Como é que tá esse time do Guarani pra amanhã? Um abraço pra você, Pansieri, pra todo mundo ligado no Bastidores, mais uma vez abração aí pro Everton Guimarães, Cirilo e a Nath. Então, o Mozart é o técnico desse Guarani, que como disse o Cirilo, passa por problemas importantes nesta Série B. É o vice-lanterna, décimo nono colocado, apenas 14 pontos, e o Mozart tem problemas pra escalar esse Guarani no jogo de amanhã às 11 horas. Vai ter torcida, vai ter torcida, porque a gente sabe que a torcida do cruzeiro, 1.400 ingressos já estão comercializados, vendidos, torcedor do cruzeiro. Não tem mais ingresso pro torcedor celeste, há muito tempo, a gente já vem falando isso, acho que desde a última quarta-feira a gente já registrou isso aqui. Então, o brinco de ouro da princesa é uma coisa certa, vai ter cruzeirense, muito cruzeirense fazendo aquela festa que a gente sabe que a nação faz, nação azul celeste faz. Representado ali, 9 milhões de torcedores. E torcedor do Bugri vai ter, Pio? Então, Passieri, com certeza o torcedor do Bugri vai comparecer, mas não naquele número que a gente imaginava. A crise do Guarani dentro de campo também afeta fora de campo e o torcedor tá desanimado. A gente vai batendo papo aqui com os companheiros da imprensa, e aí a média que a gente conseguiu apurar aqui é que deve ter pelo menos 4 mil torcedores do Guarani no jogo de amanhã. E aí o estádio cabe em mais de 18 mil liberados aí pelo corpo de bombeiros. É pouco, né? Pelo Guarani, pela história que tem o Guarani, um clube que já foi campeão brasileiro da Série A. Como a gente tá ressaltando aqui, essa situação de vice-lanterna da Série B complica um pouco. E o Mozart também tem um trabalho complicado, porque ele vai ter desfalques nas duas laterais. Na lateral esquerda não vai poder contar com o garoto Matheus Pereira, por questões contratuais, pertence ao Cruzeiro. Está emprestado ao Guarani. E também o jovem Eliel sofreu uma lesão no joelho, ele que também é lateral esquerdo, não vai poder jogar. E aí o Mozart deve fazer uma improvisação. Escolheu aí um zagueiro canhoto, Berlan, que pode ser o jogador que ocupa ali o setor. Vamos passar então o provável Guarani, Pansi, porque na direita também tem problema. O goleiro é Kozliski, volta de suspensão. Lucas Ramon também entra na direita, porque o titular, o Diogo, tá machucado. João Vitor, Ronaldo Aves ou Hernando e o Derlan na esquerda. Leandro Vilela, Silas, Eduardo Persson e Giovanni Augusto, esse todo mundo conhece, já vestiu a camisa do Atlético. Vitinho e ele. Lucrão do break, aquele que quando faz gol dá aquela dançada, faz aquela graça. Mas vou te falar, viu Lucrão, você vai ficar paradinho e vai fazer dança no jogo de amanhã, não. Pois é, ô Cirilo, é, Bertonati, o provável Cruzeiro que eu tô pensando aqui, projetando, tentando entrar na cabeça do técnico Paulo Pessolano. Rafael Cabral no gol, o trio defensivo com o Zé Ivaldo, o Lucas Oliveira e o Brock. Acho que não tem dificuldade em escalar essa zaga do Cruzeiro. Do lado direito, poderia até pensar, mas o Léo Paz começa o jogo. O Giovanni Jesus tá muito bem. O Giovanni Jesus, naquele jogo contra o Ituano, ele perde a bola, toma a bola, dá o passe pro Luvano, fazer o gol do Cruzeiro. Eu acho que o Giovanni Jesus continua muito bem, né, carinhosamente apelidado pelo nosso Fibran de touro. É o touro do Cruzeiro, o Giovanni Jesus. No meio campo, Neto Moura, pra fazer esse meio campo celeste, né, ele que volta de suspensão com o Willian Oliveira. E aí o Rafael Santos, na vaga do Bidu, que pertence ao Bugre. Aí na frente, aí me dá uma dor de cabeça pra pensar. O Daniel Júnior vai. Esse aí tá certo. Agora quem vai ser outro jogador de opção ofensiva? Tem o Vitor Leque, tem o Rodolfo. Ele pode pôr o Canezinho pra dar aquela fortalecida no meio campo. E aí o Edu, o artilheiro do Cruzeiro. Deve ser esse o encaminhamento do Cruzeiro pra partida...